A justiça autorizou que a filha do ganhador da Mega Sena, René Sena, que foi assassinado depois que recebeu o prêmio, receba agora metade da fortuna do pai. A filha lutou durante 14 anos para ter esse direito. A viúva da Mega Sena ainda tenta impedir que a filha do milionário recebesse a herança e teve uma nova derrota na justiça. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça, Renata Sena, considerada herdeira legítima do milionário, deve receber 43 milhões de reais. É a primeira vez que a herança de Sena será movimentada desde a morte dele, em 2007. A outra metade da fortuna segue em disputa judicial por nove irmãos do ex-lavrador e por Adriana Ferreira de Almeida, viúva condenada a 20 anos de prisão pelo homicídio de René. A viúva do milionário suspeita do exame de paternidade e quer que ele seja feito por um laboratório apontado pela justiça. Para Adriana Sena, só assim será possível comprovar se houve fraude ou não nesse exame de DNA que atestou a paternidade. René Sena ganhou na Mega Sena em 2005. Na época, o valor do prêmio foi de 52 milhões de reais. Só que ele descobriu que estava sendo traído e decidiu retirar Adriana do testamento. Segundo as investigações, ele foi executado a mando da ex-mulher por seguranças. Segundo as investigações, ele foi executado a mando da ex-mulher por seguranças. Segundo as investigações, ele foi executado a mando da ex-mulher por seguranças.